Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Galera, vamos falar um pouquinho sobre Hackintosh aqui no canal. Algumas pessoas vêm aqui perguntar se eu acho que vale a pena ou não. E galera, muitas pessoas têm sucesso fazendo Hackintosh, mas, cara, para você poder usar o macOS e o sistema da Apple em um computador comum, você precisa conseguir peças que são compatíveis. Esse é o primeiro ponto de dificuldade, compatíveis com o sistema aí da Apple. Então, isso é muito complicado, porque quando o sistema da Apple recebe a atualização, se você não tiver peças que são compatíveis, você vai ter que ficar instalando o drive, vai ter que ficar fazendo um monte de coisa, então acaba sendo muito cansativo. Uma outra questão também, a Apple está mudando o chip dela agora para o M1, saindo aí dos chips da Intel. E qual que é o problema disso? Eu acredito que o Macintosh, com o passar do tempo, vai começar a ficar mais complicado de se fazer, por causa desse chip. A Apple mudando o chip dela, cara, acho que vai ser muito difícil ter compatibilidade com os processadores da Intel e tudo mais. Essa é a minha opinião do momento. Eu não sei, se você conhece sobre Hackintosh e você acha que isso não é um problema, coloca aí na descrição, ajuda a galera deixando aí nos comentários aquilo que você pensa sobre isso, sobre a mudança de chip. Então, o que eu estou fazendo aqui é mais alertar para vocês pensarem nisso. Na minha opinião, talvez possa valer a pena você tentar pegar um MacBook Pro aí de duas, três gerações atrás, que vai ser mais acessível do que os MacBooks aí atuais, né? Ou o MacBook Air, né? Com o M1 aí, ele está com um valor muito alto quando a gente fala de Brasil, ainda por ser uma novidade, por estar com o novo chip. Eu acredito que, cara, quando a Apple lançar o próximo MacBook Pro, ele vai vir com um processador ainda melhor do que o MacBook Air, né? A Apple sempre fez isso. Então, se você realmente precisa de uma ferramenta pesada, vai ter que investir, não vai ter como correr, eu diria para você, no máximo, pega o MacBook Air agora com o M1, para você poder já ir trabalhando, já ir produzindo. Depois que a Apple lançar o MacBook Pro, você já vende esse seu Air e aí você pega o Pro de última geração, que a gente sabe que o valor do MacBook Pro não é nada baratinho, principalmente se você vai pegar aqui no Brasil e não vai conseguir importar ou comprar numa viagem, ninguém está viajando nesse momento de pandemia. Mas, voltando para a parte do Hackintosh, eu acho muito complicado agora que a Apple está mudando o chip dela. Mas, isso pode ser uma coisa que eu estou pensando também. Se você conhece mais sobre Hackintosh, deixa aí na descrição se esse fator de chip, ele atrapalha ou vai ser bom, sabe? Às vezes pode ser bom também, eu não sei. Eu queria muito que vocês compartilhassem. Mas, o que eu queria dizer para vocês é que, cara, muitas pessoas conseguem economizar muito, rodar, trabalhar, utilizando um Hackintosh, mas, na minha opinião, eu diria para vocês tentarem pegar os produtos da Apple, porque você sabe que sempre que tiver atualização, sempre que tiver coisas novas, vai funcionar. Então, o Hackintosh é bom por economia? É bom, mas você não consegue ficar tranquilo, na minha opinião, a não ser que você tenha peças compatíveis e tenha algum técnico, alguém que conheça muito para conseguir manter o seu computador atualizado. Mas, esse risco sempre vai existir, na minha opinião. Quando você já tem um produto da Apple, essa solução é muito melhor, porque já foi feito para receber. Os caras, quando estão desenvolvendo lá o sistema operacional, trazendo atualização, trazendo novidade, eles vão pensar nos aparelhos de alguns anos atrás, entendeu? Vai ser atendido esses aparelhos. Então, a partir do momento que você se esforça, compra um Mac e consegue ter ele ali, cara, você fica tranquilo. Em relação à Apple, ela vai cuidar muito bem de você. Então, esse é um dos principais diferenciais que eu vejo em relação à Hackintosh e tudo mais. E é isso. Queria saber um pouco da opinião de vocês também. Vou deixar aí o link na descrição do novo MacBook Air, da Apple, com o novo chip, para quem ainda não viu, poder acessar. Vou tentar achar o preço mais baratinho, conseguir encontrar, se é que dá para falar de preço mais baratinho no computador desse nível. O preço mais compatível, assim, né? Mais possível de ser alcançado aí de um computador nesse nível aqui na descrição, para vocês poderem conferir, tá bom? Então, é isso, galera. Muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Sempre tento trazer muita novidade aqui para vocês. Ativa o sininho e me conta o que você acha sobre o Hackintosh funcionar nos novos chips aí da Apple. Você acha que vai ser possível? Vai ser tranquilo? Deixa aí nos comentários. Vai ser muito bacana a gente fazer esse bate-papo aqui no canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.